É pra você meu coração, é pra você meu coração, é pra você meu coração. Peraí garoto, também não é assim, eu quis dizer... Não vem com essa de garoto não, tá? Garoto é a sua avó! Você odeia crianças, eu sei disso. Eu achei que você era um cara legal. Você é um... Você é um malvadão! Alto lá, hein? Sem exageros. Tudo bem que eu realmente não tenho muita paciência com crianças, mas... Meu, Creus, eu disse alguma coisa de errado? Bom, eu... Eu diria que tato não é muito seu forte, não é? E agora o que eu vou fazer pra consertar? Bruxa velha remelenta. Que bom nosso filme geral. Tá, e agora? Tá fazendo o que aí, hein? Meu querido Betinho, quem não se comunica se trumbica, rapá. É, já dizia o velho guerreiro. Mas ó, com essa plaquinha ximprinha aí, rapaz, tinha que fazer alguma coisa melhor, né? Eu sei, né, Betinho? Ah, mas aí eu deixo contigo, né? É, claro, claro, porque com essa plaquinha aí eu duvido que alguém chime a gente pra fazer qualquer coisa. Oi! Oi! É sério? O quê? A placa. Minha querida, eu diria seríssimo. Ai, não precisam mais. Meu pai tem um quiosque lá na praia e tá precisando de gente. Então, afim? Vai embora. Vai embora, seu lobo em pele de coelho. Olha o que você fez com a minha filha. Não está me ouvindo, não? Vai embora dessa mansão, da nossa mansão. Isso é uma ordem. O estoque de maldade de vocês não acaba nunca, não? Podem ir devolvendo o coelhinho dos caramboluxos agora. Aliás, eu mesma vou pegar. Alto lá, Maria Flor. Você está prestes a invadir o nosso lado da mansão e isso pode trazer consequências muito graves. Ai! Tá bom, tá bom. Eu vou respeitar esse pacto de paz. Agora devolve o Abid, que ele devia estar do nosso lado. Ah, Mameli. Se não fosse esse pacto de paz, idiota! E se eu não estivesse me coçando toda, eu meti a mão na cara dela sozinha! Felipeta, sabe o seu xixi lenta? O conde não iria gostar nada, nada de saber que você usou de violência física nesses tempos de paz. É. Paz instável, eu devo dizer. Calma, calma, pipoquinhas. O conde está certo de não querer briga. É, conversando que a gente se entende. Pois é, será que vocês poderiam devolver o coelhuxo para nós? É, porque ele é das criancinhas e elas estão hiper, ultra, mega pau e tristinhas. Maria Flor, agora que você disse isso, analisando o problema desse ângulo, eu vou achutar esse coelho da nossa mansão de uma vez por todas. Vai embora, seu, seu... animal! Animal é você, sua sequestradora de coelho! Eu vou lá buscar o abito, Flora, eu vou, eu vou... Ai, vai, vai, passa isso! Assim eu arranjo uma desculpa para mandar você para um outro internato que vai fazer aquele que você estava parecer uma colônia de férias, vai! Ai, por isso, a gente tem que fazer alguma coisa. Se o abito for embora, a gente não tem como achar. Eu sei, eu sei, meu amorzinho. A gente vai achar uma solução, tá? Fica aqui. Eu vim aqui para te... para... te... Nossa, como é difícil, eu nunca fiz uma coisa dessa. Fala logo, ou então vai embora. Opa, alto lá, hein! Ninguém nunca falou com o Conde Máximo de Alicante desse jeito. Tô nem aí. Para mim, você é um... Um folgadão. Escuta. Eu... Eu vou relevar o seu desacato à autoridade... Por conta das circunstâncias, tá? E também porque... Porque eu vim aqui... Em missão diplomática. Fala logo. O que você tem para me dizer? Eu vou te pedir desculpa. Pronto. Falei. Nem dou eu tanto assim. Então... Você me desculpa? Só se você trouxer meu coelho de volta. Coelho? Como assim? Que coelho é esse agora? Mal vi a Delfina pegar o meu coelho. Elas vão fazer mal para ele. Eu quero meu coelho de volta. Eu sei, cara. Mas não fica assim, não. Vai. É... É só um coelho, não é? Não. Não é só um coelho. Ele é meu amigo. Salvei a vida dele. Primeiro eu perdi meus pais. Depois eu perdi o Fred. Agora eu perdi meu coelho. Onde é que você vai? Fazer o que deve ser feito. Eu vou trazer teu coelho de volta. Verdade? Palavra de Conde. Ah, cara, cara. Obrigada, obrigada. Obrigadão, cara. Valeu mesmo. Sabia que você era um cara legal. Valeu. Caraca, meu irmão, esse mal está muito clássico, bro. É, mas se liga que a gente não veio aqui para lazer, não, tá? Olha só, o que eu acho que do meu pai é aquele ali. Vamos lá? Oi, pai. Oi, filha. Tudo bem? Estava preocupado com você já. Ah, não disse que eu ia resolver os fornecedores? Ah, e esses aí quem são? Ah, esse aqui é o Betinho e o Guto, que eu te falei pelo celular. Eles vieram aqui conversar com você sobre o trabalho no quiosque. Ah, muito bem. Então pode deixar eu falar com eles, filha. Bom, então vocês estão querendo trabalhar para mim, é isso? É, sim, senhor. Pô, esse quiosque aqui é muito mais da Agatha do que meu. Eu só abri isso aqui porque ela adora. Ela quer ser uma grande administradora, e aí já vai treinando, né? Bom, como vocês podem ver, tem várias mesas, vários clientes, e o trabalho de vocês vai ser servir mesas. Que tal? Por mim tá ótimo. Quando a gente começa, é pra já. Obrigado. Vem, seu coelhinho, você não tô. Você não quis sair por bem, agora vai sair por mal. Faz o favor de deixar esse coelho em paz agora mesmo. Sua cascavel. Cascavel? Ótimo. Cascavel adora atacar coelhinhos indefesos como esse. O Obede deveria estar do nosso lado. Faça ele pra cá. Vocês que cuidassem pra que ele não invadisse o nosso território. Agora, ele vai sofrer as consequências do desleixo de vocês. Vamos, filhinha. Acabe logo com isso. Ah, não. Essas duas passaram dos limites. Eu vou selar um pacto de paz na orelha dessa bruxa. Vamos, Flore. Vamos, Flore. Maria, Flore. Maria, Flore. Silêncio. Silêncio. Eu devo dizer... Silêncio, as duas. Eu devo dizer que você agora passou por todos os limites. A hora que o conde souber disso. A hora que o conde souber do quê? É pra você, meu contração. Eu posso saber que bagunça é essa? Conde, meu querido, que bom que você chegou. Como você pode ver, essa serviçal passou por cima das suas ordens. Que isso? Olha aqui, seu conde do abacate, do abacaxi ou o que for, tá? O senhor pode colocar fitas pela casa inteira, até no teto. Que se for pra impedir a crueldade dessas duas aí, eu vou passar por todas. É, é, é isso aí. Elas querem jogar o coelho no lixo. Delfina, solte esse coelho imediatamente. Como é que é? Isso mesmo que você ouviu. É uma ordem. Esse coelho vai ficar na casa. Conde Crafla, ninguém fala assim. Com Delfina, Torres Betancourt. Não, melhor ainda, senhor. Não se deve falar assim com Torres Betancourt nenhuma. Eu acho melhor você soltar esse coelho. É, eu também, eu também. Olha ali, o que é isso, motim? Ah, filhinha, filhinha, solta o bichinho. Um recuo estratégico agora não vai fazer mal. Solta. Ah? Então tá. Eu solto esse coelhinho, ele pode ir. Vai, vai. Aqui, aqui. A bilhinha, a bilhinha. A bilhinha aqui. Agora eu tô avisando. Se ele pisar no meu território de novo, eu não me responsabilizo. Estão ouvindo? Ai, seu conde, olha o coelhinho, que lindo isso. Vai com os pivocos. É, o senhor foi um herói, viu? Olha só. Super conde na área. Defensor dos coelhinhos indefesos. Bom, na verdade, eu não fiz isso pelo coelho, não. Quer dizer, sim e não. Ih, peraí, 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 peraí. É, cumpre e fudiu aqui no meio de campo, viu? Decide aí, foi ou não foi? Digamos assim que foram ordens superiores. Ah, ah, o senhor recebendo ordens. Ah, tá bom, isso aí tá muito esquiz estranho, viu? Que o senhor parece até que tem um rei na barriga. É. Que isso? Com todo respeito, seu conde. Na verdade, foi o... O menino joca que me pediu pra salvar o coelho e eu atendi. Afinal, um soberano deve ser justo. Ai, o senhor quer dizer que o senhor fez tudo isso pelo jojoquito? Ai, que hiper, ultra, mega, power, atitude de um sober... De um soberano, como é que... Como é que esse negócio aí que o senhor falou, viu? É, gostei mesmo. Eu nem sei como agradecer. Você não precisa agradecer. Eu já recebi minha recompensa. O açaí tá aqui. Quem foi que pediu o açaí? Tá aqui, gatinha. Desculpa a demora, viu? Qualquer coisa é só chamar que eu tô aí, tá bom? Obrigado. Isso aqui tá melhor que a peixaria, Guto. Claro, né, Betinho? Olha só, praia, sol, energia, moleque. Gatinha! Gatinha! Ai, meu irmão, vocês vão ficar batendo papo aí? Vocês vão trazer a energia que eu pedi a meia hora. Cara, Betinho, nem tudo são flores, né? Amizade, vem aqui que o senhor energético já tá saindo, entendeu? Só um segundinho que a gente já tá trazendo mil desculpas pela demora aí. Nossa, seu conde, eu acho que é a primeira vez que eu posso dizer isso de coração. Então, o senhor foi o máximo. Não, eu acho que você tá exagerando. Eu, eu não fiz nada demais. Claro que fez. Que isso, como não? É, a sua atitude foi típica de um nobre. Imagina, foi uma coisa simples. A atitude de nobre são coisas grandiosas, grandes conquistas, feitos históricos. Não, 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 não. Aí é que o senhor se engana ao cubo, tá? Porque às vezes, nas coisas mais simples, é que a pessoa mostra o seu valor. A doce ingenuidade da plebe. Em a cara, um rei tem que reinar acima dos interesses pessoais e particulares de cada um, entendeu? Entende, entende o quê? Pronto, começou. Vai começar a viajar na mandioquinha. O que que é isso? Pra começar, o senhor nem é rei pra reinar, tá? É conde. Conde, conde, conde. O que que faz um conde? Hã? O conde se esconde? Ah, o que que é isso? Caraca, você liberou o ouvinte. Tudo bem, tudo bem. Por que que você não vai brincar então, né? Ei, ei, ei. O conde é nosso rei. Ei, ei, ei. O conde é nosso rei. Ei, ei, ei. O conde é nosso rei. Ei, 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 ei. Com licença. O conde é nosso rei. Ei, ei, ei. O conde é nosso rei. Ei, ei, ei. O conde é nosso rei. Mamília, essa situação está ficando insustentável. Conde, ajude a salvar o pobre coelhinho. Ai, que ódio. Ai, calma, sua doida. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. É isso, Mamília. É uma guerra e eu vou exterminar um por um. Um general nunca perde o seu objetivo. Jamais. E não se esqueça que o objetivo aqui é a tutela exclusiva dos adoráveis e remelentos pimpolhos. Mas eu vou falar com o juiz. Eu vou dar um jeito nisso e sabe por quê? Porque aquela tiriricaguada resolveu entrar no meu caminho de novo. Ela disse que vai pedir a guarda das crianças. Eu sei, querida, eu sei. Ai, o pior é que a opinião das crianças vai pesar na hora da decisão. Eu imagino que elas não sintam tanta afeição por nós como sentem pela tiririca, pela graxeira. Mamília, o que nós vamos fazer? A gente tem que fazer alguma coisa. Já sei. Já sabe. Então diz, diz. Nós vamos fazer um super spa nessa casa. Um super spa? E em que isso vai ajudar com o juiz? Em nada. Mas é como eu vi esses rapazes da reforma. E veio assim uma imagem dessa casa como um super spa é muito bonitíssimo. Ai, a própria imagem do paraíso. É? Ah? Mamília, sabe que não é uma má ideia? Como é que nós não pensamos isso antes? É a reforma que nós precisávamos. Não. Como é que nós precisávamos?